Oh, Naruto, você se lembra daquela vez que você torceu pra mim? Eu me senti, eu me senti tão forte como nunca me senti antes Eu jamais voltarei atrás Não, minha palavra Porque essa é minha conduta ninja e você não pode tirar isso de mim Pra qualquer pessoa, pode até parecer que nada mudou sobre mim Mas me sinto diferente, sou uma pessoa melhor agora E eu tenho pensado, isso, isso foi tudo graças a você Naruto, acho que você é uma pessoa incrivelmente forte Você se lembra do que o Neji disse? Sobre a sua vida fazer parte de um contexto maior? Sabe o que ele quis dizer? Falava sobre nunca deixar um aliado morrer Não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais O Neji fez com que fosse verdade No coração dele Não é só você, Naruto Todos nós estamos conectados pelos sentimentos que compartilhamos em nossos corações É isso o que nos torna amigos Mas se desistirmos desse ideal agora Tudo o que Neji fez Terá sido totalmente em vão E isso sim Seria deixar um aliado morrer Então venha Fique firme comigo, Naruto Fique firme E não volte atrás das suas palavras Também não voltarei Esse é o jeito dos ninja Não, não sei q Laughter E não vai